O time da Fórmula R Honda está escalado e entra em campo com a promoção Acelera Coração. De goleada de vantagens, comprando as fotos da promoção você ganha no preço e depois ganha mais um kit exclusivo. Prazo e parcela, campeã, tá na mão. CG 125 Fan KS 1010, só R$ 174,00 mensais. CG 125 Fan ES 1010, com partida, só R$ 192,00 mensais. Veja o prazo, consulte o regulamento. Acelera Coração, Fórmula R Honda. Coração, Fórmula R Honda.